E aí, nerds, nervos e tatuados! Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e tô trazendo aqui de volta pra vocês um vídeo sobre o acontecimento de onde? Sobre o Oscar 2020. Onde saiu a premiação do Oscar e foi totalmente diferente do que todo mundo esperava. Todo mundo esperava que os filmes clichês vencessem. Mas dessa vez, não foi bem assim. Muita coisa mudou na academia do Oscar. No Academy Oscar. Go to. Aquela frase que todo mundo diz. Go Oscar, go to. Vai para fulano de tal. Foi totalmente especulada. Tudo aconteceu. Teve três coisas que foi o ápice do evento. Uma delas foi o grande diretor Bong Joon. e o Bong Joon. Bong Joon vencer algumas premiações que até mesmo ele não esperava. Uma delas foi de diretor e de melhor filme. Dá uma conferida a cara do diretor recebendo o seu primeiro Oscar que ele fica assim, caramba, eu tô vencendo mesmo. E a outra grande coisa assim, foda do Oscar foi a apresentação do grande Eminem. Tem acho que sete anos que ele venceu um Oscar e ele foi lá do nada. Ninguém esperava buscar esse Oscar. Não, tô brincando. Ele foi lá se apresentar com a música do filme Oito Milhas. Caramba, que apresentação. Todo mundo ficou... Todo mundo ficou esperando. E ele foi lá e se apresentou maravilhosamente foda. Mas vamos deixar de delongas. Roda a vinheta, meu querido Padão. E vamos à lista dos vencedores do Oscar e comentar um pouco de cada filme que venceu. O filme Parasita foi totalmente inesperado nas suas premiações. E uma delas é aquela coisa, ele esperava muito vencer o filme estrangeiro. E já vinha levando uma carrada de premiações aí. Aquele termômetro que todo mundo fala do Oscar. Ele já tinha ganhado várias premiações e todo mundo esperava que ele vencesse só essa premiação. Mas ele levou a premiação de melhor roteiro original. Bong Ju e Han Jin Wan por Parasita. E isso começa uma lista de premiações para Parasita. Ele já foi o primeiro que eu tô falando aqui. Parasita tava só naquela coisa. Ah, vou ganhar só um filmezinho, vou ganhar filme estrangeiro, vou lá, pego o meu Oscar e pico a mula. Vou tomar, vou beber, vou curtir aqui nas custas da gringa. Mas ele foi lá e ganhou uma premiação foda. Melhor roteiro. Depois tivemos um melhor roteiro adaptado que foi para... Bem, que todo mundo não esperava que fosse esse filme. Foi Joe the Rabbit de Takai White. Cara, você já viu esse filme? Ainda não viu não? Corra pra ver. Joe the Rabbit é uma sátira comédia, uma... Quebra paradigmas sobre a guerra, sobre Hitler. É, fala sobre uma criança que faz parte do universo alemão, vivendo uma história de romance com a judia. E quebra toda aquela colocação de pensamentos que ele tem que o correto é ser alemão. E ele, o amor, vencer à frente. E o diretor vive o Hitler, Takai, ele vive o Hitler, como um desenho animado, meio perna longa, meio louco. Tentando contradizer, tentando levantar a bola do personagem do Joe the Rabbit. E com ele junto está a maravilhosa Scarlett John O'Hansom. Scarlett O'Hansom. A Viúva Negra, que também concorreu ao Oscar de atriz coadjuvante, infelizmente não levou. E esse filme é incrível. Se você ainda não viu, corra pra ver, porque está demais. E um filme de melhor efeitos especiais. Não está na ordem aqui, primeiramente. Estou pegando uma lista aqui, que eu fiz no site. Se você ainda não viu a lista completa, está lá no site. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Mas também tivemos melhor efeitos especiais. Esse prêmio, muita gente esperava que fosse pra filmes como Star Wars, Rei Leão. Mas foi um filme que ninguém esperava. 1917. Por que ninguém esperava? Os efeitos especiais, na minha concepção, são efeitos especiais computadorizados. Mas também entra efeitos de explosões temáticos, destruição. E com um pouco o efeito especial computadorizado, que foi 1917. Eu acho que duas, três cenas que tem, que é uma igreja gigante e o salto do personagem pra o rio, que foi efeito computadorizado. O resto é efeito de explosão. É tiro, é bomba, é explosão. Então, isso foi com que 1917 levasse o prêmio de efeito especial. Você deve estar se perguntando por que você não fez live. Ele não fez live, ele não fez live. Por que live? Por que não fez live no Oscar? Ele precisava fazer um lá. Oscar, por que não fez? Por que não fez? Não fiz porque eu não tava com o parceiro. Tô brincando. Eu quis assistir totalmente o Oscar. A galera do canal Bang, fez uma puta live no CineSist. Parabenizar aqui o Thales, a galera do Bang, que fez uma grande puta live. Próxima me convida, que eu também tô brincando. Vou fazer uma live aqui em 2021. Também uma live legal aqui. Vou chamar a galera do site. Quem quiser participar, vamos fazer uma live, uma cobertura massa. Eu fiz a cobertura no Instagram e postei tudo aí no Instagram. Vocês conferiram. Cada hora que saía com a minha internet, que caía, voltava. Eu já sabia que eu venci antes de publicar, mas foi. E o próximo também vai pra 1917, que é a melhor mixagem de som. Vamos lá. Mixagem de som tem um efeito sonoro, tem edição de som, melhor edição de som, e tem mixagem de som. Mixagem de som é a premiação onde você vai equalizar melhor, equilibrar os sons. Então, aquela hora que você tá numa conversa, a explosão fica mais alta. Aquela hora que você tá numa corrida e a trilha sonora baixa. Você mixar, você trabalhar os efeitos sonoros pra melhorar a concepção de quem tá assistindo o filme. Então, mixagem de som foi pra 1917 também. Porque, porra, é um grande filme que você tem que escutar com fone, ou então assistindo uma tela de cinema com som, basta, é, mada, fucker, som. Porque é um filme incrível. Vem pra melhor edição de som. Melhor edição de som, eu tô botando aqui só os pica. Só os eventos, as premiações fodas. Melhor edição de som foi pra Ford vs Ferrari. Sim, Daddy Paul, pergunte-me, o que é, o que é, o que é, o que é edição de som, me explique, me explique. Sim, edição de som é aquela parte onde você vai trabalhar os efeitos sonoros que casem, façam uma edição que trabalhe o que tá sendo visto com a pessoa que está escutando. Na mixagem, é o balancete entre as ondas sonoras e a edição de som é você desenhar a cena com sons. Imagina um exemplo, você está num filme onde tem corrida de carro sem som de carro. O que é que você vai imaginar? Você não vai ter a sensação, você não vai ter a imersão de tá percebendo que tem uma edição de som, tem um som naquele filme, você só vai tá vendo a imagem. Então, edição de som faz com que você trabalhe o efeito de carro. Imagina você tá numa corrida de carro e só tem um som de um carro. Então, a edição de som faz com que essa imersão sonora faça com que você entre de cabeça dentro do trabalho. Então, Ford vs Ferrari faz com que essa comestria esse brilho e vencer o melhor edição de som. O prêmio de curta-metragem, o melhor curta-metragem foi da Nigel Broad Window, que é sobre uma família que vive a história dela olhando pra janela dos outros. Então, a família tá triste, tá se separando, tá acabada e ela vê pela sua janela a vida feliz dos outros, o romance, o amor, o fogo pegando o circo na família dos outros e eles acompanham por ali. O melhor curta-animado. Tem a diferença curta-metragem e curta-animado. Já fala a diferença. Um é curta-metragem de filme e o outro é curta-animado. A concorrência foi grande, mas Hair Love, eu amo meu cabelo, seria a tradução assim, brasileirada da coisa, levou o Oscar de melhor curta-animação. Que fala sobre cabelo afro. Então, é uma menina com seu pai tentando desembaraçar o seu cabelo afro e tentando se apaixonar pelo seu cabelo. O curta tá aí no YouTube, deve tá aí na internet circulando, você pode assistir. É bem interessante também. Sim, se vocês achavam que ele não teria um Oscar, mas ganhou um Oscar, o filme do grande Tarantino era uma vez em Hollywood e levou o melhor design de produção. Melhor design de produção é aquele contexto onde tem cenário, roupa, tem o melhor design que casa, que fala melhor sobre uma história. Ele tinha grandes concorrentes e mais ele levou, porque é garantido, ele merecia levar um Oscar. Uma das grandes da minha aposta era Tarantino para diretor e também Sam Mendes por 1917. Eu gostei de Parasita, mas eu não tava com a expectativa pelas premiações anteriores que tava tendo. Mas Parasita levou quatro Oscars e matou a pau todos os americanos, falou muito. Mas vamos continuar aqui na lista. Mas vamos continuar aqui na lista, vamos ver quais são os próximos. Filme Melhor Canção Original. Foi pra ele, lindo, Elton John, pelo Rockman, pelo filme Rockman, pela música I Gonna Love Me Again. Cara, perfeito. Ele tinha acabado de fazer uma apresentação no Oscar, tocando uma música, e depois ele é chamado pra receber esse lindo e maravilhoso Oscar. Uma pena que o ator que viveu ele não estava lá também pra participar, fazer esse dueto, que seria foda, porque o ator que fez Rockman cantou grande parte da canção e já fez alguns shows junto, você pode procurar aí no YouTube, junto com o Elton John, assim, participações, nenhum show completo, beleza? Melhor trilha original foi pra ele. Joker foi a primeira mulher a subir no Oscar a receber um trilha sonora. Ela concorreu, velho, com Star Wars em 1997. Ela concorreu com grandes nomes e levou a melhor trilha sonora. Também era esperado esse Oscar, porque assim, trilha sonora é você casar as cenas que estão passando com o que está na trilha sonora tocando. Então ela produziu originalmente a trilha sonora, fez com que tudo se encaixasse perfeito. O tom sombrio que tem que dar, o tom sombrio, a parte histórica. Isso chamou bastante a atenção, foi muito interessante no Oscar poder acompanhar isso. E vai pra melhor cabelo e maquiagem. A gente esperava que um filme mais de época vencesse por isso, por aquilo, outro. Mas quem venceu foi o Escândalo. O Escândalo conta a história de algumas jornalistas que são assediadas no seu trabalho. Então ela tem Margot Robert, uma das personagens. Então é incrível o filme também. A maquiagem com Nicole Kidman tá foda. Então assista que você vai curtir bastante esse filme. Melhor filme internacional, já falei várias vezes. É um filme que a gente já esperava e não era surpresa ele ganhar esse Oscar. Ele venceu o melhor filme original, Parasita, Internacional. É o primeiro prêmio em ação do Oscar que inclua a palavra Internacional. Era linguagens estrangeiras. Mas Internacional foi a primeira vez. E o filme sul-coreano vence o Oscar desbancando grandes nomes como Martin Scorsese, como Quentin Tarantino. Cara, o cara desbancou o tobe do Coringa. Desbancou todos os diretores. O cara levou tudo. Filmes que tinham 11 Oscar, levou 2, 10 Oscar, 1 ou nenhum. Foi a grande, a grata surpresa, né? Essa zebra apaixonada que todo mundo curtiu muito. Se você ainda não viu Parasita, procure pra ver que você vai sair assim. Porque, ai meu Deus, que filme foda. O melhor documentário curto foi pra Ringing to Skate in the Zone. Fala sobre garotas da Síria andando de skate pra sair do preconceito, fugir daquele mundo banal de guerras que elas vivem. Ela anda de skate. Melhor montagem foi pra Ford vs Ferrari. O filme Ford vs Ferrari levou melhor montagem porque o filme, em 1917, ele usou plano sequência. Plano sequência é quando você filma com o mínimo de corte. Você pega uma cena, você vai até o final, seguindo a sequência. Você vai do ponto A pra o ponto B até o final. Isso é um plano sequência. Filmes, a grande maioria dos filmes, eles são gravados por partes, por cenas. Olha, essa primeira cena, vamos gravar aqui. Eles têm um storytelling, que são histórias em quadro. Histórias como vai ser o percurso daquela cena. Eles desenham aquela cena toda no papel. E você segue aquela cena e corta, e vai pra outra cena. Se é um filme de ação, ele é bem coreografado. No plano sequência, você começa do ponto A pro ponto B e taca-lhe pau. Você vai-se embora. E nesse filme, em 1917, ele fez a maioria das cenas em plano sequência. Então, é uma vez, duas vezes, volta, ensaia. Eles fizeram muitos ensaios lá no local, mas foi bem dirigido e merecia Oscar de melhor direção. Não desmerecendo Parasita. Melhor documentário foi pra... Não foi pro Brasil dessa vez, mas é uma grande honra. É um prêmio gigantesco. O Brasil tá concorrendo o Oscar de melhor documentário, que foi Democracia em Vertigem. Mas não foi pra eles. O filme foi American Factory, que também fala sobre a indústria, sobre o monopólio da indústria americana, sobre uma empresa chinesa vindo se alocar nos Estados Unidos e trazendo a forma de trabalho de 12 horas seguidas que já tem no Japão pra os Estados Unidos. Então, a classe operária começa a querer não trabalhar da maneira que eles trabalham lá na China e querer buscar os seus direitos. Então, isso é um quebra de paradigma totalmente. Não foi pro Brasil, mas também mostrou um paradigma que a classe operária americana também é igual a classe operária no Brasil. Nada de política. Não tô levantando bandeira aqui. Esse prêmio também, porque tem o Barack Obama dentro, junto, nessa produção desse documentário. Melhor direção, velho. Que foi aquilo. Melhor direção, todo mundo esperava. Marte Escocês. Porque Marte Escocês trouxe uma grande reviravolta pra produção de filmes. A galera brincou. Marte Escocês, eu gostei da primeira temporada do Irlandês. Mas é um filme gigantesco, lindo, perfeito. Todo cheio de novas tecnologias pra você ser um diretor antigo como Marte Escocês. Que dormiu no Oscar. E trazer uma produção como ele trouxe do Irlandês. Trazendo uma tecnologia pra... Seria o fake... Face fake. Que é mudar a face. E... Rejuvenecer os atores. Al Pacino. E o Rob De Niro. Velho, foi incrível. Então, ele concorreu também com o Sam Mendes. Que trouxe uma puta boa direção. Plano de sequência. Uma filmagem de guerra. Bem trabalhado. Bem cuidadoso. Nos mínimos detalhes. Mas foi pra Bong Joong. O cara levou. Foi tudo. Eu tô pensando já em mudar o prêmio do Oscar pra prêmio do Oscar sul-coreano. Bong Joong. Porque o cara vai estar no próximo ano, 2021, entregando prêmio pra todo mundo. Porque cada ano, quando você vence um... Você entrega. A maioria. Ator e atriz. Não sei se direção... Não lembro. Foi. Direção foi entrega por... Spike Lee que entregou direção. Isso mesmo. Spike Lee que venceu o ano passado. Entregou direção. Sim. Pelo menos ele levou um. Melhor fotografia foi pra 1917. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Melhor fotografia. Que fotografia, velho? O plano. Tem um plano lá, velho. Que eles estão subindo uma ribanceira. Que tem uns corpos debaixo da terra. Depois da explosão. Mão. Que eles pegam uma fotografia subindo assim. O plano. Eles só usaram câmera com estabilização e usaram rua. Hoje já todo mundo tá usando drone. Eles usaram pouco drone. Poucas cenas. Eu acho que poucas cenas. Se você procurar aí na behind cenas. Cenas do início. Cenas de gravação. Você vai ver como foi gravado em 1917. Você vai ficar assim. Ah, meu Deus. Que foda. Melhor figurino foi pra Adoráveis Mulheres. A mesma produção de figurino é que tá fazendo o figurino de Batman. Então, já prepara. Isso é um spoilerzinho. Quem tá? Ele recebeu o Oscar. A figurinista de Adoráveis Mulheres. Que são uma produção de mulheres. Que isso, ó. Caramba. Produção de mulheres. A direção foi de mulher. A produção de figurino foi de mulher. Então, Oscar. Vocês precisam trazer mais mulheres pra premiação. Velho. Vocês precisam. As mulheres têm que dominar o mundo. Já cansei de homem dominando o mundo? Porra. Muda isso. Mulheres à frente. Vamos pro poder feminino, velho. Oscar. Vocês... Esse ano não teve... Teve poucos negros no Oscar. Poucas mulheres vencendo. Oscar. Você já botou pra porta da frente um filme internacional sul-coreano. Agora, dê valor às mulheres, velho. Agora, dê valor às mulheres, velho. Presta atenção. Valorize as mulheres. Valorize os negros. O afro-americano. Valorize filme brasileiro. Valorize filmes irlandeses. Filmes indianos. Vamos valorizar essa galera, velho. A galera produz muito conteúdo. E também abre espaço para as streamings da vida. A Netflix mostrou um bom trabalho. Vocês abriram. Ela levou vários filmes pra concorrer ao Oscar. Então, mas... Dê essa porta pra galera. A pior animação foi pra Toros Toy 4. Aqui, lindo. Vê lá aqui, meu querido. Udsh. A despedida desse pequeno, maravilhoso xerife amado por todos. Toros Toy 4 traz uma linda animação que eu, você, todo mundo amou, Garfinho. Se você ainda não assistiu, procura ver, velho. Porque é lindo demais. Ele concorreu com grandes animações, mas com o Treinal Seu Drogão 3, outras, entre outras. Velho, ele é uma grande animação da Pixar. A Pixar sempre inovando, trazendo sentimento, amor, a paixão por tudo. Ela conseguiu mais uma vez ser a Pixar. Melhor atriz e ator coadjuvante. Vou dar os dois logo. Brad Pitt, como já vinha trazendo todos os Oscars, ele venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante. E a atriz Lauren Dan, por uma história de casamento, também já vinha trazendo essa premiação de outras premiações. Então, não era de se esperar algo diferente. O que veio diferente, mas que a gente não esperava, todo mundo ficou de boca aberta também. Foi melhor atriz, que foi a Renée Zweger, que a gente não esperava. Ficou aquela expectativa, outra pessoa ia ganhar, mas Renée Zweger venceu com o filme Judy, muito além do arco-íris. Que filme lindo. Sobre a história da Dorothy, a atriz que viveu a Dorothy no... Na Alice, não. Másico de Oz, velho. Assista esse filme, que ela tá incrível. Que atuação. Ela se entregou. Você vê a Tridude lá. E o melhor ator foi pra ele, claro. Claro, claro, claro. Quem foi? Quem foi? Deadpool? Quem foi o melhor ator? Ele mesmo não foi Ryder Randall. Não. Foi Joaquin Phoenix venceu o melhor ator por Coringa. Era um prêmio que você, eu, todo mundo esperava que ele vencesse. Primeira vez que um filme de anti-herói, de vilão, filme da DC venceu o Oscar e a Marvel não levou nada, velho. Nem efeito especial a Marvel levou dessa vez. Foi difícil pra Marvel digerir a DC dessa vez. A DC entrou de golela abaixo, assim. E pra encerrar a noite, pra encerrar o vídeo, foi o melhor filme. Eu esperava, vou ser sincero pra vocês, que eu esperava que Coringa vencesse. Todo mundo esperava que o Irlandês vencesse. Todo mundo esperava outro filme vencer. Até pro diretor, foi surpresa, ele levar melhor filme. Como eu disse no começo do vídeo. Três, duas cenas que foram inacreditáveis no Oscar. Foi Parasita levar tantos Oscars que até o diretor não achava que ele ia vencer. Então, Parasita, como o melhor filme, foi o que fechou a noite com chave de ouro, porque ele merecia. Porque Parasita é o filme pra todo mundo ver. Pra você e eu começar a pensar, olhar como a nossa sociedade tá sendo parasita. Só pensa em si mesmo, só pensa em sugar, só pensa em destruir. Vamos mudar, vamos revolucionar, vamos melhorar. Se você ainda não viu a premiação do Oscar, procure no nosso Instagram. Vai estar lá depoimento, vai estar lá as postagens do Oscar. Vai estar lá tudo que eu achei também. E o comentando nos stories, vai estar. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado, galera nerd. Fui e que a força esteja com vocês. Até logo. Fui e que a força esteja com vocês.